Fala, gente! Eu sou o Jair Oliveira, estou aqui na área. Como esse é o primeiro post de 2009, então venho também desejar, já que a gente está no comecinho do ano ainda, ainda dá tempo, desejar um feliz ano novo, com muita saúde, principalmente, a gente se vira, muita saúde, muitas realizações, muito sucesso para todo mundo. Estou aqui para contar algumas novidades. Primeiro, que o Disco Simples, que saiu em 2006, a gente lá na Estes Samba acabou fazendo uma parceria com o pessoal do Trevo Digital, que é um pessoal que vende as músicas separadamente e vende o disco também, se você preferir, online. Vende por faixa e vende o disco inteiro também. Então, você pode acessar o site deles, Trevo Digital, é o setevodigital.com.br. Você procura lá por Jair Oliveira, que já deve estar o link da venda do Simples. Lá para vocês, quem ainda não tem o disco ou quiser comprar só algumas faixas, tem essa opção. E também estou estreando, vou reformular o meu site. Então, acho que daqui uns 30 dias, mais ou menos, estreia um novo site. Vai ter vídeo, vai ter um monte de informação nova lá. E também vai ter lá na homepage do site, também vai ter esse link de venda online, que é muito bom. E depois que sair o disco Grandes Pequeninos, que é esse projeto de músicas infantis que eu compus, inspirado na minha filhinha Isabela, provavelmente a gente também coloca as músicas lá nesse mesmo esquema. Mas eu estou esperando lançar o disco antes. e mais informações sobre esse projeto, os Grandes Pequeninos, ele vai ser lançado muito provavelmente em março ou abril, mas certamente antes do Dia das Mães, ele está aí na praça. E a gente já está inaugurando, já está lá. Para quem quiser ver, já tem o hot site dos Grandes Pequeninos. Ainda não tem muita coisa que a gente começou a colocar agora, mas se você entrar lá no portal do Iguinho, que é www.iguinho.com.br, já lá na homepage você vai ver, passando lá, o hot site dos Grandes Pequeninos. E tem algumas ilustrações, alguns jogos, que a Mariana Calcalino já desenvolveu. E aos poucos a gente vai colocando trecho de música, vai dando uma aprimorada no site. Então entra lá e também, se quiser, dê a sua sugestão aqui no meu blog, que é importante. É importante. Outra novidade, a minha mulher, a Tânia Calil, já estreou aí na novela, Caminho das Índias. Muita gente acompanha a novela e tal. Então já sabe que ela está fazendo o papel da Duda, na minha novela. E está gravando bastante, está gostando muito desse trabalho. A reação das pessoas tem sido muito boa. Então, se você quiser também deixar um comentário para ela, entra lá no blog dela. Ela tem um blog também, lá no globo.com, lá no bloglog. Você entra lá na parte de blogs do globo.com e procura pela Tânia Calil. Ela está lá, sempre postando coisas sobre a novela, sobre a carreira dela. E não tem mais de novidade. Ah sim, dia 8 de fevereiro agora, eu e Luciana Mello, minha irmã, minha querida irmã, nós vamos gravar o DVD do projeto Samba Me Cantou. É um show onde a gente canta só o samba, né? Sambas antigos, sambas novos, né? Então é muito bacana. Vamos gravar esse DVD aqui no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Um lugar muito legal. Dia 8 de fevereiro. Então se você estiver por aqui, compareça que acho que vai ser bacana, uma noite bacana. E um dia 6 de fevereiro, duas noites antes, meu pai, Jair Rodrigues, um gaizão, vai completar 70 anos de idade nesse dia, 6 de fevereiro, e a gente vai fazer um show em comemoração. É um show dele. E também vai ser registrado com um futuro DVD. E esse show vai comemorar os 70 anos de idade e os 50 anos de carreira do grande Jair Rodrigues. Então se você estiver aí também, quem é perdido, passa por lá. Vai ser um show muito legal. Então são basicamente essas as novidades que eu selecionei para falar aqui rapidamente. E vou encerrar. Eu vou tentar colocar aqui embaixo no blog uma coisa que aconteceu essa semana que realmente eu sou pai babão, a Tânia é mãe babona, a gente não nega. E já que estou nessa fase de pré-lançamento do projeto Grandes Pequeninos, vou colocar um trechinho. A minha filha essa semana começou a cantar. Ela já, há um tempo que ela canta uns trechinhos, mas agora ela já começa a cantar as músicas de uma forma mais extensa. Então eu vou colocar um trechinho de uma música que ela aprendeu aqui na natação, na aula de natação, quando a gente faz o que eu faço com ela. É uma música da Borboletinha. E ficou tão bonitinho que eu decidi começar o ano de 2009 dividindo essa coisa linda com vocês. Espero que vocês gostem. Isabela cantando a música da Borboletinha. Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Mais uma vez um feliz ano de 2009 para todo mundo aí. Vamos que vamos. Estamos juntos sempre. E-mail jairoliveira.com.br E acesse o site também jairoliveira.com.br Falou? Um abraço a todos. Música na alma de todo mundo. Tchau. Música na alma de todo mundo.